Eu não entendi, mano, acho que eu fiz merda Ou eu paguei 25 pra ele Não, né, ele me pagou Eu que paguei 25 pra ele? Caralho, cara Ai, mostrei minha teta sem querer Mano, what the fuck, velho Eu não nasci pra ser político Eu pedi dinheiro do cara E eu que paguei o cara, mano É preciso obter pelo menos 7 estrelas Da era pra...